Quais são os sintomas mais perigosos de um nódulo na tireoide? Quando você vai se preocupar, quais são os sinais de alerta? Quais sinais e sintomas indicam que esse nódulo deve ser melhor investigado? Bom, nódulo na tireoide é uma condição extremamente frequente. Nem todo nódulo, aliás, a maioria dos nódulos, não vão trazer problemas. Você não vai ter nenhuma complicação, mas se você tiver algum desses sinais e sintomas, você deve prestar mais atenção. Primeiro, dependendo do grupo, a frequência de nódulo na tireoide pode chegar até 40%. Mulheres em idade fértil, por exemplo. Então, é muito frequente, mais ou menos metade das pessoas ao longo da vida vão descobrir ou vão ter o nódulo. Na tireoide, então preste atenção nesses sinais e sintomas. Vamos fazer uma meta de likes para esse vídeo. 7 mil likes. Dessa maneira, nós conseguimos avisar um número maior de pessoas e o vídeo chega. Também o conhecimento chega para outras pessoas. Então, se você curtir, eu vou ficar muito grato. E qual é o primeiro sintoma de alerta? Sempre que você tiver um nódulo na tireoide, a primeira coisa é investigar se esse nódulo produz hormônios. Se ele é um nódulo quente, como nós chamamos no linguajar médico. Se ele está produzindo T3 e T4. Porque muitas vezes esse nódulo pode produzir e acaba alterando a função da sua tireoide. Você pode ter excesso de hormônios da tireoide por conta de um nódulo produtor. Então, a primeira coisa, antes de pensar que pode ser um câncer, que pode ser algo do tipo, tem que pensar, será que esse nódulo está produzindo algum tipo de hormônio? Exames como TSH e T4 livre ajudam a identificar se esse nódulo tem alguma produção. E quais são os sintomas se ele estiver produzindo hormônios? Tremores, suador, você fica com intolerância ao calor. Você é aquela pessoa que está sempre com calor e teve uma mudança de padrão. Emagrecimento. Sim, essa história que tireoide não emagrece é mentira. Se você tiver hipertireoidismo, você pode emagrecer, inclusive, perdas de peso bem pronunciadas. 15, 20% do peso. Então, sim, o hipertireoidismo emagrece. Isso é verdade. Outros sintomas, como aumento da frequência cardíaca, palpitação, também são incluídos. Então, a primeira coisa, queria chamar a atenção, por isso que eu botei no número 1, se esse nódulo produz algum tipo de hormônio. Porque vai ter consequências também, como aumento de fibrilação atrial, um tipo de arritmia, também osteoporose. Então, preste atenção nisso. O segundo sinal de alerta, dor. Muitas pessoas falam assim, ah, eu estou assistindo uma dor na região da tireoide. Isso é normal? Não. Isso nunca é normal. Sempre quando se trata de dor na região da tireoide, tem que se fazer uma investigação para ver por que está acontecendo isso. Você ter dor, tanto na palpação, como aquela dor, quando você não toca na tireoide, tem que ter uma atenção especial para isso. Tá bom? Não é normal. Direto, vocês comentam, ah, eu tenho dor na tireoide. É normal? Não, não é normal. Se você tiver um nódulo e dor, também é um critério de gravidade, é um critério que você tem que investigar melhor esse nódulo. Terceiro sinal, presença de linfonodos. Ou, como são popularmente conhecidos, ínguas. Essas ínguas participam do nosso sistema de defesa. Então, quando você tem uma infecção, uma amidalite, por exemplo, essas ínguas podem aumentar. Provavelmente você já notou que essas bolinhas, os carocinhos no pescoço, eles ficam mais inchados quando você tem uma gripe, a própria amidalite, como eu falei. Mas, se você não tiver nenhuma infecção e tiver com alguma dessas bolinhas mais inchada, mais proeminente na região do pescoço, também é um sinal de gravidade que você tem que investigar melhor esse nódulo na tireoide. Número 4, rouquidão. Às vezes, o nódulo pode comprometer a sua voz. E é um sinal também que ele deve ser melhor investigado. Então, rouquidão, não espere, tem que conversar logo com o médico. Muitos nódulos de tireoide são acompanhados de maneira anual, a cada ano. Mas, se você tiver qualquer um desses sintomas, demanda um contato breve com o médico para explicar para ele. Porque se tem uma mudança de padrão, se você não tinha rouquidão, e agora está tendo, também demanda uma atenção especial. Número 5, dificuldade para engolir ou respirar. Por vezes, o nódulo pode crescer tanto que pode comprometer essa função. Você fica com desconforto para engolir. Não que você não vai conseguir engolir, mas você vai ficar com desconforto. Geralmente, começa assim. Esse aqui, eu vou deixar um adendo, porque é uma questão mais avançada. São nódulos maiores que podem comprimir ou a traqueia ou o esôfago e vai afetar a sua capacidade de realizar a deglutição ou a respiração. Mas é, sim, um grande sinal de alerta. Número 6, diarreia. Ué, como assim diarreia? O que tem a ver nódula tireoide com diarreia? E aqui, é aquela diarreia crônica. É aquela diarreia diferente quando você tem uma infecção que dura 3, 4 dias. Aqui é quando você tem aquela diarreia seguida. Várias semanas com diarreia. Por quê? Existe um tipo de câncer na tireoide, que é o chamado carcinoma medular e tireoide. E esse tipo específico, que é o terceiro tipo mais frequente, o primeiro vai ser o carcinoma papilífero, depois o folicular. E o terceiro é o carcinoma medular. Esse tipo aqui, que é o medular, ele pode ter esse sintoma de diarreia por causa de uma produção excessiva de calcitonina. Então, sempre que tiver nódula tireoide e diarreia, tem que investigar para ver se não é o carcinoma medular. Diarreia crônica, né? Várias semanas com diarreia. Fique muito atento que, por vezes, a pessoa nunca vai, né? Se você não souber essa informação, você nunca vai ligar assim, ah, nódula tireoide tem a ver com diarreia? Pois é, agora você sabe que pode ter. E o número sete é o crescimento. Se você tem um nódulo na tireoide e esse nódulo está crescendo, se você está notando que ele está crescendo, ou através dos exames, como a ultrassom, algumas regiões do mundo também, a ultrassom é chamada de ecografia de tireoide, são sinônimos. Se no acompanhamento esse nódulo está aumentando de tamanho, também é um fator de alerta. E quais são os fatores de risco? O que aumenta a chance desse nódulo ser um nódulo maligno? São quatro fatores que eu queria que você marcasse. O primeiro, obesidade. Isso mesmo, a obesidade já foi linkada, já foi relacionada com o aumento do risco para câncer de tireoide. Número dois, dieta pobre em iodo. Esse fator aqui foi resolvido com a adição de sal iodado, adição de iodo no sal, mas é sim um fator de risco principalmente para carcinoma folicular, o segundo tipo mais frequente. Terceiro, histórico na família de câncer na tireoide. Se você tiver um parente, um familiar que teve, você também vai ter uma chance aumentada. E o número quatro, radiação, principalmente na região da cabeça e do pescoço. Se você fez radioterapia na infância, você também vai ter uma chance aumentada de desenvolver um câncer na tireoide. Você gostou desse vídeo? Você quer saber mais sobre tireoide e alimentação? O que é verdade, o que não é? Tem muitos vídeos circulando aí na internet. Como especialista na tireoide, eu fiz um vídeo falando de todos esses mitos, o que é verdade, o que é mentira. E eu vou deixar aqui para você assistir. Um abraço!